E eu acredito que nós temos que trabalhar muito forte na redistribuição dos impostos aqui no nosso país. Nós que temos hoje 57% dos impostos concentrados em Brasília, 25% dos impostos divididos entre os estados e apenas 18% dos impostos para os municípios do nosso país. Então nós temos que inverter essa ótica e nós temos que enviar mais recursos para os municípios, lá na ponta, para que se possa fazer política pública lá direto com o cidadão. Então, também acredito que nós temos que inverter a maneira do poder público atual, o poder público que está muito presente onde não deveria estar e está ausente onde deveria estar. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma presença muito grande do poder público atrapalhando aqueles que querem produzir nesse país. E nós temos, de um outro lado, o poder público ausente onde deveria estar, que seria na manutenção das estradas, na manutenção dos nossos hospitais e por aí vai. Então nós temos que inverter essa lógica e levar mais serviço público para o cidadão. E também quero destacar a defesa das particularidades da minha região. Eu que sou de Santa Cruz do Sul e que atuo numa região que depende da produção de tabaco. Aliás, nós temos lá a segunda maior exportação do nosso estado em cima da produção de fuma. Então, essa vai ser a minha porta de entrada aqui na Câmara. E aí E aí